Salve, salve galera, aqui é o Vanderlei do canal VSMG E agora pessoal, trago esta notícia aqui pra vocês Então pessoal, o boato que saiu aí, recentemente, 3 dias atrás É de que a Sony vai lançar um novo console Ela não pronunciou qual seria o console Apenas diz que após esse lançamento do Playstation 4 Pro Ela está trabalhando em um futuro lançamento de um novo console E mais algumas informações, como foi dito O Kenishiro Yoshida, o atual presidente da Sony Confirmou que a empresa está trabalhando em um console Totalmente inédito após o lançamento do Playstation 4 Pro E a essa altura, o que posso dizer É que estamos trabalhando em um hardware de próxima geração Comentou Yoshida Após ser questionado por um repórter da Financial Times Sobre um possível novo videogame O que deixa a gente a expectativa imensa, né pessoal Não sabemos se vai ser um console portátil Se vai ser um console de mesa Só resta agora aguardar, né Porque se a Sony pronunciou Eu acho que algo bom está por vir por aí pessoal Agora é esperar e torcer E é isso aí galera Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like Deixa o like